Um homem de 43 anos, ele foi preso, suspeito de matar um rapaz de 29 anos. Isso é uma barbaridade, viu? A vítima, Denis Batista Moraes, foi encontrada morta em uma cisterna com 45 metros de profundidade. O suspeito, ele confessou o crime, alegando que vinha sendo chantageado pela vítima, que ameaçava revelar seus planos de matar a ex-companheira. Hum, surpreendentemente, a ex-mulher do suspeito, que seria o alvo, também foi detida, pois a arma usada no crime era dela. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior, o Baby Boy, conta esse caso pra gente. Põe na tela aí. Deixa eu te falar aqui, se eu morrer, foi o filho, olha aqui, não fala nada da minha mãe, não viu? Tchau. Esse foi o último contato de Denis Batista Moraes com a família. A mensagem foi enviada no dia 12 de fevereiro. Desde então, o rapaz de 29 anos era considerado desaparecido. A família procurou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência. No relato, os parentes repassaram também o nome do homem de 43 anos citado por Denis na mensagem e a suspeita do que poderia ter acontecido. Segundo eles, o suspeito teria contratado Denis para matar a ex-companheira dele e vinha dando dinheiro ao rapaz. O familiar diz ter presenciado Denis receber as quantias de 500, 400 e 200 reais. Porém, ele ficava enrolando e sempre dizia que precisava de mais dinheiro. Com a demora, o contratante teria ficado nervoso e temia que Denis sabia demais e, por isso, teria sumido com ele. O caso aconteceu em Salinas. Diante das evidências, a polícia fez buscas e localizou o suspeito. Consta no boletim de ocorrência que ele apresentou o nervosismo, mas negou ter envolvimento no desaparecimento de Denis. Contudo, uma familiar da vítima teria ido ao local e passado a fazer perguntas ao homem. Ela teria dito que sabia de todo o esquema e que conseguiria provar mostrando mensagens no celular. Diante dos questionamentos, o suspeito confessou ter matado Denis e ocultado o corpo. O homem disse que há cerca de um mês vinha sendo extorquido por Denis, que ameaçava contar para a ex-mulher que ele havia mandado invadir a casa dela, agredi-la e colocar fogo no imóvel. Por conta das chantagens, o criminoso decidiu matá-lo. O suspeito atraiu Denis até essa área de mata, que fica na zona rural, com a desculpa de que consertaria uma bomba d'água. Assim que Denis virou de costas, o autor atirou duas vezes na cabeça dele e o jogou na cisterna desativada, que tem 45 metros de profundidade. Os bombeiros foram para o local e tiveram que fazer uma força-tarefa para retirar o corpo. A polícia civil periciou o local e encaminhou o corpo para o IML. O suspeito confessou que a arma usada na ação estava na casa dele. O revólver calibre 38 e três munições intactas foram apreendidos. O carro do autor, usado para levar a vítima para a emboscada, também foi recolhido. Outro detalhe também chamou a atenção da polícia. A arma usada na ação pertenceria à ex-companheira do suspeito, justamente a mulher que ele supostamente queria ver morta. Ela foi ouvida e contou para a PM que comprou o revólver para se proteger, após diversos eventos estranhos que vinham acontecendo com ela. A mulher relatou ainda que deixou o revólver com o ex-companheiro, sem explicar porquê, e disse que não sabia que o homem vinha sendo extorquido por Denis. A mulher também foi conduzida para a delegacia e é apontada no boletim de ocorrência como coautora do homicídio. A informação é que o homem teve o flagrante ratificado e foi encaminhado para o presídio de Tayobeiras. Segundo a polícia, ele já tinha passagens por ameaça e vias de fato. Já a mulher foi ouvida e liberada. Ela não tinha registros policiais. Denis, a vítima, era velho conhecido, com diversas passagens, entre elas por ameaça, furto, lesão corporal, receptação e perturbação de sossego. A polícia vai investigar agora por que o suspeito supostamente queria matar a ex-mulher. E se teria sido Denis, quem teria cometido os diversos crimes contra ela. Outro detalhe que precisa ser respondido pela polícia é se a mulher comprou a arma por meios legais e se ela sabia que o ex supostamente havia contratado Denis para matá-la. Procurados, os familiares de Denis preferiram não gravar entrevista. Barbaridade, né? Em nota, a defesa do suspeito informou que as primeiras informações recebidas não trazem na íntegra o que de fato teria acontecido e que após tomar ciência de todos os atos, será emitido um novo parecer. Ressaltou ainda que é necessária uma investigação minuciosa por parte da polícia judiciária para apurar todos os fatos. A defesa irá acompanhar o caso para emitir um parecer mais adequado ao caso quando concluídos os trabalhos periciais e de investigação. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade a gente traz para você aqui no Balão Geral, tá bom? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.